Embora chora menina se liga, não vou te dar o meu perdão Eu me cansei dessa rotina, pra você volto mas não Escuta eu não sou um quebra galho, que você use logo o excesso Você pensou que eu era otário, não sou o pneu de step Você me conquistou por diversão, pra me fazer o seu brinquedo Agora tá curtindo essa paixão, de me perder cê tá com medo Embora chora menina se liga, não vou te dar o meu perdão Eu me cansei dessa rotina, pra você volto mas não Embora chora menina se liga, não vou te dar o meu perdão Eu me cansei dessa rotina, pra você volto mas não Escuta eu não sou um quebra galho, que você use logo esquece Você pensou que eu era otário, não sou o pneu de step Você me conquistou por diversão, pra me fazer o seu brinquedo Agora tá curtindo essa paixão, de me perder cê tá com medo Embora chora menina se liga, não vou te dar o meu perdão Eu me cansei dessa rotina, pra você volto mas não Embora chora menina se liga, não vou te dar o meu perdão Eu me cansei dessa rotina, pra você volto mas não Embora chora menina se liga, não vou te dar o meu perdão Eu me cansei dessa rotina, pra você volto mas não Embora chora menina se liga, não vou te dar o meu perdão Eu me cansei dessa rotina, pra você volto mas não